E aí galera do canal Cortunic Sampaio mostrando aqui as lâmpadas de cerâmica que acabaram de chegar mostrar aqui ela serve muito para aquecimento de pets né pessoal usa muito para aquecimento de pintinhos como também aquecimento de cobras é todo tipo de réptil né aranha e até canil né pessoal já comprou muito para canil é a gente tem ela em 100 em 100 watts 110 e 220 volts né aqui chegaram essas aqui e geralmente essa quantidade aqui a gente consegue vender isso em uma semana uma semana e meia né então quem tiver interesse corre logo para comprar a sua né para não ficar sem no momento esses materiais aqui tá um pouco difícil esse material aqui é eu tive que pagar um imposto de 400 reais para ele ser liberado né então mas eu não terei o valor do material o valor do material mantive né então nós temos o menor preço do brasil quem tiver interesse entre em contato no whatsapp que a gente vai tá negociando aí com certeza você vai ver que é o menor preço né menor preço do mercado livre menor preço do shopping menor preço do brasil que lâmpada de cerâmica 100 watts 220 volts tem 110 também valeu até o próximo vídeo que tiver interesse corra para adquirir a sua alta 3 a 그게 e aí e aí e aí e aí Tchau.